Hoje é 21 de junho e faltam 11 dias para as celebrações dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. E para essa data tão importante, nós aqui da TV Aratu estamos preparando uma programação mais do que especial. A nossa repórter Lorena Dias e o historiador Rafael Dantas estão aqui no estúdio para conversar com a gente. Eles têm propriedade para falar porque fizeram um trabalho brilhante, sobretudo uma data muito importante. Principalmente a gente fala muito de Salvador na independência da Bahia, só que o entorno, a ilha, muito importante, né Lorena? Seja bem-vinda. Boa tarde, Rafael também. Verdade. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando de casa, né? A gente está com esse projeto do 2 de julho super especial, inclusive por ter a presença desse cara aqui, Rafael Dantas. Ele que é nosso consultor e historiador exclusivo da TV Aratu. Ajudou a gente em todo o processo, Murilo. A gente entrevistou muita gente, né, Rafael, para poder contar essa história da melhor forma e tomando muito cuidado com os fatos históricos. A gente tem inclusive imagens aí de todos esses entrevistados, figuras importantes que nos ajudaram a contar essa história, né, Rafael? É um prazer retornar à casa, estar com vocês. Manda um abraço para todo mundo que está envolvido nesse projeto. E eu diria que o principal legado de toda essa iniciativa é justamente o conteúdo que vai ser apresentado com cuidado em falarmos sobre o Bicentenário da Dependência, não só com a história, com os pesquisadores, mas ouvindo as emoções, ouvindo esses sentimentos e vivenciando de fato a importância de todo esse evento ao longo desse período. Como o Lori falou, conversamos com os principais pesquisadores, historiadores aqui na Bahia, estamos vendo as imagens de alguns deles, para justamente dar destaque nas produções acadêmicas que existem para referenciar aquilo que a gente está mostrando. Falar sobre o 2 de julho é pontuar sobre os mais diversos aspectos. Viajamos saindo do litoral, interior, Pedrão, Itaparica, Santo Amaro, Cachoeira, Maragujip, passeamos de Saveiro também, para de fato reconstituir os caminhos da independência no século XIX. A pergunta, Lorena, desculpe, a pergunta para vocês é a seguinte, como reduzir, redormir 200 anos de independência em apenas alguns capítulos? Foi uma apicula muito grande para vocês. Pois é, foi difícil, Murilo. Não à toa vocês estão vendo aí quanta gente que a gente entrevistou, documentos que a gente precisou revisitar, locais, como o Rafael falou, a gente não ficou só aqui em Salvador, não. A gente tem a imagem da Câmara Municipal, que tem um papel importante aí. E agora imagens de Pedrão, no interior da Bahia. A gente foi lá falar um pouco sobre a história dos encourados de Pedrão, né? A gente tem essas imagens belíssimas que a gente fez. A gente foi ouvir diretamente da história do povo, né? Que vive, que ouve até hoje, né? A importância. Então, viagens que inclusive contaram com a presença, né? Do nosso consultor histórico, que foi muito importante, né, Rafael? Foi maravilhoso. Eu diria que quase que uma aventura. Em alguns momentos, passamos por ruínas, atravessamos o Rio Paraguaçu. E é importante falar que a independência do Brasil na Bahia foi marcada, antes de qualquer outra coisa, pela participação popular. Então, destacar as mulheres, destacar os vaqueiros, os encourados. O personagem, a galera do povo, é sem dúvida nenhuma o principal link. Porque a gente traz essa história que está no 19 para o nosso presente. Então, essas aventuras, como por exemplo, o drone caindo no meio do mato, faz parte de todo esse processo, porque a gente conseguiu capturar imagens sensacionais como essa. São recortes de um tempo que traz o passado para o nosso presente. Pois é, e a gente, Murilo, para conseguir contar essa história da melhor forma, a gente vai trazer uma programação muito especial aqui na tela da TV Aratu, né? Nós teremos uma série de reportagens especiais no Bom Dia Bahia, que é o nosso jornal das 7 às 8 da manhã. A partir da próxima segunda-feira, todo mundo vai poder acompanhar essa matéria especial. E durante a programação da TV Aratu, durante os nossos programas, a gente vai acompanhar algumas pílulas, algumas histórias, como essa, que a gente vai conferir agora. Vamos ver um trechinho. Maria Filipe de Oligundo Mulher da nossa história, símbolo de resistência. Pescadora, marisqueira, mulher negra. Na ilha de Itaparica, fez de sua força nossa liberdade. Mulher, uma referência em nossa independência. É lembrada por enfrentar frotas de barcos portugueses. A força de Maria Filipe vive dentro de cada baiana dessa terra. Nossa história é feita de luta. Pois é, são conteúdos curtinhos como esse, né? Tentando resumir aí a história de uma figura tão importante da nossa heroína. Mas a gente também vai ter um programa especial. Esses programas, na verdade, vão passar todos os sábados, a partir do dia 1º de julho, às 7h20 da noite. Porque tem muita coisa, Murilo, para mostrar e muita história para contar. E além disso, né? No dia 2 de julho, nós vamos ter também a transmissão da festa. Entre, das 10h às 11h da manhã, a gente vai poder acompanhar, né? Essa transmissão que vai acontecer. E no decorrer da nossa programação, nós vamos sempre lembrar você aí de casa sobre esse conteúdo. Nessa data que é tão importante, que é o bicentenário, vamos acompanhar mais um trechinho de uma chamada dessa nossa programação especial. E também de união. Neste 2 de julho, celebramos 200 anos do momento que a União dos Povos Brasileiros conquistou a independência do Brasil na Bahia. Uma história que merece ser eternizada. A partir do dia 26, você vai acompanhar programação especial da Aratu, mostrando os vários heróis que inspiraram as lutas pela nossa liberdade. Pois é, vários convites aí para todo mundo acompanhar a nossa programação. Que assim, vai começar no final de semana aí do 2 de julho, na verdade a partir de segunda-feira com a série especial. Mas o dia 2 também vai ser muito especial, né Rafael? Você vai estar junto com a gente na nossa transmissão? Vou estar colado, como sempre acompanho o 2 de julho, desde muito pequeno. Agora, não só como cidadão, vivenciando esse espaço cívico de memória em Salvador, mas também fazendo esse trabalho muito bacana com vocês. Então, no dia 2 de julho, a Casa do Beninho vai ser esse QG para a gente falar sobre esse momento, para a gente acompanhar, para abrir as portas para o cidadão de Salvador também conhecer esse momento tão importante na história do Brasil. Então, vamos lá.